Oi! Pra você que não me conhece, eu sou a Kézia Priscila e está começando mais um vídeo aqui nesse canal, então por favor, hein? Se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, tá? E me siga lá no Instagram, gente, que eu posto muitos conteúdos legais e vocês vão amar, tá? Então já me segue aqui, ó, lá no Instagram. Então, bora pro vídeo? E hoje, como vocês já viram, vou mostrar pra vocês o que que veio na minha Uau Box, tá? No mês de maio, gente, sério. Acho que já tem... já é o meu quarto mês que eu recebo a minha caixa, né? E eu resolvi vir trazer pra cá esse tipo de conteúdo de estar abrindo a minha Uau junto com vocês, tá bom? Confesso que essa eu já abri e a do mês que vem eu prometo pra vocês que eu vou abrir junto com vocês, tá? Fazer aquele suspense pra gente abrir junto. Acho muito legal isso. Se vocês também acham legal, já que deixem nos comentários, tá bom? Então vou explicar pra vocês aqui rapidinho, tá? O que que é a Uau Box, pra você que não sabe. Que tá aí entrando de paraquedas aí, viu aí o pessoal comentar sobre a Uau Box. Gente, a Uau Box é um plano de assinatura que você assina todo mês, tá? Tem vários planos lá. Tem pra você receber todo mês. Tem pra você receber semestral, tá? Então vai o que... o plano que cabe no seu bolso, tá bom? O meu plano, gente, é viciei. Então todo mês eu recebo essa linda caixa maravilhosa, tá bom? Quando você vai fazer o seu cadastro lá no site, tá? Você pode colocar os seus dados, tá bom? Tem a opção de você receber maquiagem, tem a opção de você receber sobre cabelo e skincare, tá? Então tem essas três opções aí do que você pode vir na sua Uau, tá? Quando você vai fazer lá o seu cadastro, tem um mini questionário lá sobre a cor da sua pele, sobre o tipo de cabelo, o que você quer receber. Tudo certinho, gente. Então o que veio aqui na minha caixa é de acordo com as coisas que eu gosto, tá? E o que vai vir na sua é de acordo com o que você gosta. E o legal, vamos supor que... Sua caixa tá vindo... você não quer mais que venha skincare. Dá pra você fazer alteração, tá? Então eu acho muito legal isso. Se esse mês veio skincare pra você e mês que vem você não quer que venha mais skincare, venha sobre cabelo, então antes lá você vai lá, dá uma editadinha no seu perfil e salva que no próximo mês vai vir de acordo com o que você fez alteração. Deu pra entender? Então é mais ou menos assim. Eu já fiz o teste, deu certo comigo, tá? Então isso eu achei muito bacana, tá? Então vocês também vão gostar, beleza? Então bora lá. Vou mostrar pra vocês o que que veio na minha. Gente, olha. Então a Ubox, ela vem nessa caixa vermelha, tá? Logo aqui de cara vem escrito Sua box chegou. Aqui estão os melhores produtos para o seu autocuidado, tá? Então é assim que vem a caixinha. Ela é uma caixinha reciclável, tá? Ela vem com um laca aqui certinho. Acho bem legal, tá? Vou abrir ela aqui junto com vocês, ó. Na hora que você abre... Olha só pra vocês verem. Ela vem assim... Tem essa mensagem aqui em cima que vem escrito... Aqui você encontra o que precisa para descobrir sua força interior e viver diariamente uma jornada de autoestima, conhecimento e empoderamento. Bem bacana essas frases que vêm aqui na UAU, tá? Aí, gente, ó. Tem essa seda aqui, tá vendo, ó? Tem essa sedinha aqui, ó. E sempre, gente, sempre vai vir... Ó, como que foi o meio das mães? Aí veio esse recadinho aqui, ó. Pro dia das mães. Tá vendo? E sempre vem, gente, essa revista aqui, ó. Tá? Essa revista vai vir em toda a edição, tá bom? Como é a edição no mês de maio. Daí vem maio de 2022. Aí veio, ó. Olha a foto. Como é o tema das mães. Aí vem essa frente aqui dessa mulher grávida. Muito legal. Aí é... O nome, gente, é Manual. Olha. Tá vendo? Sempre vai vir essa revistinha aqui, Manual, tá bom? E os produtos vêm assim, ó. Todo embaladinho dentro dessa folhinha. Bem bacana. Tá. Vou mostrar pra vocês, então, os produtos que vieram, tá? Ó. Os dois produtos que vieram foi um shampoo e um condicionador dessa linha Simply Be. Ó. Essa linha, gente, eu não conhecia. Pra falar a verdade pra vocês. Eu recebi deles também, da Uau. É... Um kit desse de shampoo e condicionador. Acho que já tem uns dois meses, já. Já... Já tá no fim, gente. Ó. Só pra vocês terem noção. Entendeu? Eles já, já adivinharam que eu já estava precisando. Não adivinharam, não. Porque eles trabalham com o sistema, né? Então, lá no sistema, com sorteio, já constou que já faziam dois meses que eu tinha recebido o shampoo e o condicionador. Olha só pra vocês verem. E me mandaram. E esses dias, lembra, eu lavei meu cabelo com a linha dele, shampoo e condicionador da Simply Be. E eu falei, nossa, tá acabando o shampoo. Bem que eu podia receber outro. E veio. Ó só pra vocês verem. Veio aqui nessa minha Uau. Tanto é que a minha outra linha é diferente dessa daqui. Mas tá de acordo com o tipo do meu cabelo. A minha necessidade. Entendeu? Que nem aqui, ó. Tá um shampoo no frizz. Que eu, quando eu fiz meu cadastro, eu coloquei lá, especifiquei que eu não gosto de cabelo com frizz e tudo mais, não sei o quê. E me mandaram de acordo com o que eu gosto, tá? Então, veio um shampoo e condicionador da linha Simply Be. Aqui vem que ele é escrito pra todos os tipos de cabelo, tá? Ele é um shampoo sem sal. Contém ácido, clico, lico. Não sei, gente, o nome disso. Extrato de chia e óleo de linhaça. Bacana. Adoro esses shampoos assim que tem óleos, essas coisas, que ajudam muito a hidratar o cabelo, entendeu? E veio o shampoo e o condicionador, tá? Não testei e quero testar com vocês, sério. Quem sabe a gente pode fazer um próximo vídeo e testamos os produtos da Uau, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês querem, tá bom? E também, gente, veio essa máscara aqui, ó. Que é uma máscara não, mentira. Que é um creme de pentear para cabelos cacheados, ondulados e crespos. É... E... O creme promete hidratação, sedosidade, brilho e redução de frizz. Cês entenderam? Frizz e frizz. Bem bacana. Esse creme de pentear, ele contém óleo de algodão, manteiga de abacate. Ó. Bonito, né? Vamos ver o cheiro. Adoro ver o cheiro das coisas. Nossa! Gente, cheirou! Deixa eu contar uma bagra pra vocês. Ele vem... 150 gramas. E é um produto vegano, não testado em animais, tá? E vamos ver também o cheiro do shampoo e condicionador, gente. Nossa! Que cheiroso! Sabe o que que essa linha tem cheiro, gente? Sabe aqueles shampoo, condicionador e máscara de cabelereiro, de salão? Gente, é igualzinho. Juro pra vocês. Eu amo. E eu tô viciada nessa linha da Simple Be. Como eu falei pra vocês, já é a segunda vez. Eu já tava louca querendo, já. Tava quase já comprando. Depois eu vou falar pra vocês os valores de cada produto, tá? Gente, veio também esse gloss. Nunca tinha visto essa marca. É... Duda Eftina. Vegan Beauty. Lip Oil Lixia. Ó só pra vocês verem. Bonitinho a embalagem. Gente, tem um cheiro... Sabe aquele cheirinho de... Morango? O cheiro é morango, gente. Sério. Muito bom. Será que tem gosto? Vou pôr aqui no... Gosto de gloss mesmo. Mas o cheiro... É muito bom. Não tá de comer. Mas não tem gosto de nada. Gostei já do gloss. Ele é um gloss assim, bem grossinho, sabe? Já quero testar. Gente, ó. Outro produto que veio foi esse iluminador aqui. Dessa linha Colos. É... Sun Friday. Em inglês da gata, gente. É de São Taos. É... Iluminador bronzer escuro. Bom. Eu achei muito escuro. Olhando assim na embalagem, ó. Nossa, olha isso, gente. Escuro mesmo. Ó, o aplicador dele parece de... Como que fala? De esmalte, ó. Tá vendo? Parece um esmalte. Vamos ver como que ele fica. Vou passar aqui, ó. Olha, é bem escuro, gente. Muito escuro, ó. Nossa, o Deus. Acho que ele ficaria bonito. Olha aqui pra vocês verem. Como que ele é escuro? Mais escuro que eu. Ele ficaria bonito se fosse pra pôr... Pra passar na perna. Aqui, assim, no colo. Sabe assim? Ficaria muito mais bonito. Em mim, ficou muito escuro. Olha aqui. Mas, ó. Ele brilha, ó. Vocês estão vendo? Ó. Bem brilhoso. Eu achei bonito. Mas, assim, eu não usaria pra... Fosse pra iluminar na minha maquiagem. Não usaria. Eu usaria mais no corpo. Como eu falei pra vocês. Passaria na perna. Passaria aqui no colo. Nessas regiões. Tá? Mas, assim, ele é bonito. Bonito. Gostei. Mas não pra passar no rosto. Isso e no colo. Veio também, gente, uma amostra de... É shampoo? É. Um shampoo e condicionador, ó. Da Natura. Ele é Natura Lumina. Cabelos oleosos. Shampoo. Equilibrante de controle de oleosidade. Aí, vem uma amostrinha. Eu acho muito bacana. Aqui sempre vem uma amostrinha, gente. E sempre vem da Natura. Ou é hidratante. Ou é perfume. Que nem agora, vem um shampoo e um condicionador. É mais assim pra gente conhecer também os produtos da Natura, né? Eu acho bem legal. Ó. Nunca usei. Sério, nunca usei. E, gente. Os produtos que veio na minha UAUW foi basicamente isso, tá? Como eu mostrei pra vocês. Shampoo, creme de pentear. Veio um gloss e um iluminador. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a revista, né? Que é a manual, que sempre vai vir na sua box, tá? Como eu falei pra vocês, essa daqui é do mês de maio, no mês das mães. Então, já abrindo ela, gente, já tem ali uma mensagem sobre o que é ser mãe e tudo mais. Tudo para as mães, tá? Sempre também vem, gente, uma diquinha sobre pele, sobre cabelo, tá bom? Vem também os produtos que pode conter na sua UAUW, tá? É um exemplo. Ah, neste mês de maio veio tal produto. Um exemplo. Tal produto da linha Simple B ou da linha Colos. Então, sempre vem aqui, ó. Que nem. Sempre vem explicando pra vocês certinho os produtos que veio ali naquele mês, entendeu? Que teve ali naquele mês. Que você não pode ter recebido, mas outras pessoas podem ter recebido, entendeu? Mais ou menos. Então, sempre vem certinho, vem os produtos aqui escrito, como você usar, se for uma máscara, se for um shampoo. Muito bacana essa revista, ó. Vem tudo certinho, tudo bonitinho, os produtos, maquiagem, pele, skincare, como eu falei pra vocês. E atrás da revista, gente, vem os valores, tá? Que valores são esses, queridos? São os valores dos produtos, se você não tivesse o plano, tá? Um exemplo. O meu plano, ele é R$79,90, tá? Ó. Esses dois shampoos aqui, ó. O shampoo e o condicionador dessa linha, cada um deles é R$49,90. Então, só aqui, ó. Já tem quase R$100,00, entenderam? Ó. Próximo produto. Esse creme de pentear aqui, também da linha Simpli B, ele também é R$49,90. Só que já tem o quê? R$150,00, tá? Esse iluminador aqui, é... Deixa eu ver quantos que ele tá. Gente, eu tive que pesquisar na internet, porque aqui na revistinha da Manual não veio escrito, tá? Mas, lá na internet, ele tá R$29,18, tá? Só esse iluminador aqui. Gente, e esse gloss aqui, que é um lip da Duda, tá R$24,90. Total da minha UAU deu R$203,00 e alguns centavos, tá? Agora, vocês me perguntam, compensa? Será que compensa, gente? Super compensa, tá? Porque o meu plano, eu pago R$79,90 e vem um retorno de produtos pra mim de R$203,00, tá? R$203,00, tá? Então, eu estou amando usar, como eu falei pra vocês, já é a minha quarta caixa, né? Já é a minha quarta caixa que vem da minha UAU. E não me arrependo, todos os produtos eu uso, tá? Todos. Eu uso até as amostrinhas, tá bom? E assim, é muito geral, tudo de bom e eu super recomendo pra vocês, tá? E se você estiver interessado aí, tá? Vou deixar aqui o link aqui embaixo, nós temos cupom de desconto, tá? De 10%, sim, 10%, tá bom? 10% de desconto. Vou estar deixando aqui o link aqui embaixo, tá? Com o meu cupom. Só você clicar lá, já fazer o seu cadastro, ver qual vai ser o plano melhor pra você e aproveitar, amada. Porque quando essa caixinha chega, é a caixinha da felicidade, tá bom? Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito ter ajudado vocês. Correm lá e aproveitem esse cupom de desconto, tá bom? E um super beijo. Até o próximo vídeo. E até o mês que vem, né? Que mês que vem eu vou estar aqui trazendo de novo outra box, tá bom? E temos vídeos toda terça, quinta e sábado, tá? Fiquem ligados, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, gente.